Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Miller, trabalho com vocês o componente curricular de língua portuguesa. No dia 18, um dia tão feliz para a gente que é a estreia do nosso projeto de 2022, a gente foi acometido pela trágica notícia de que o Rodrigo, nosso professor de literatura e redação, infelizmente nos deixou. Eu deixo aqui o meu abraço carinhoso para a família e a todos os amigos. O Rodrigo era um excelente profissional, um professor de extrema qualidade e também um grande amigo. É um grande pesar a gente ter que se despedir dele de maneira tão breve e tão trágica e ele com certeza vai deixar saudade por onde quer que ele passou. Ele foi um rapaz muito querido, muito alegre e ele deixa a gente com tristeza, mas com lembranças da felicidade que foi poder chamar ele de colega e também de amigo. Eu sou o professor Clênio Mazoneto, trabalho com filosofia e sociologia, então eu fiquei pensando em que filósofo, que corrente filosófica, que tipo de conhecimento eu encaixaria o que aconteceu com o nosso colega Rodrigo. Mas essas coisas extrapolam a razão e fazem parte do mundo da vida. Rodrigo, você foi uma pessoa excepcional, deixa sua alegria, deixa sua sabedoria, deixou o seu legado para o mundo da vida. Professor Rodrigo, olhe por nós onde você estiver que nós sempre lembraremos de você. Olá pessoal, eu me chamo Larissa, sou professora de física, entrei no projeto esse ano e sinto muito pela perda do professor Rodrigo, conheci, cheguei a conhecer ele e vi já a pessoa excepcional, que ele era sempre alegre pelas suas aulas, sempre excepcional e meus sentimentos à família e amigos que conviviam com o Rodrigo. E como dizia o nosso colega, fiquem todos aí meus queridões e partiu passar.